Esta análise faz parte dos estudos desenvolvidos pelo Dr. Jeffrey Fennin, apresentado pelo neurocientista durante a The Circuit Now, conferência realizada em San Diego, na Califórnia Americana, em março de 2015. Quando venho e faço essas coisas ao vivo, não sabemos o que vai acontecer. Eles me pediram para mapear o cérebro de algumas pessoas em que se faziam as barras. Ok, eu faço. Eu sempre aberto, na vanguarda, no princípio da curva, encabeça a curva, e tenho que olhar para trás para ver onde está o mais avançado. Tudo o que posso dizer é que quando vi os resultados, fiquei perplexo. Lembre-se que venho fazendo isso há 16 anos. Já vi cérebros de todos os tipos e em todas as condições. Esta é a primeira vez que vi um cérebro fazer o que estou prestes a mostrar. Quer dizer, isso me surpreendeu, e é preciso muito para me surpreender. Ok, não mencionamos ontem que uma das coisas que fazemos chama-se barras. As barras são 32 pontos na cabeça desenhados basicamente para apagar arquivos do seu banco de dados, para que possa criar a mudança da maneira que desejar. As barras são aplicadas através de toques suaves em pontos específicos da cabeça, as quais liberam pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes que você tem armazenado em qualquer vida. E o resultado é, na pior das hipóteses, toda a sua vida muda. Na melhor das hipóteses, sentirá que recebeu uma grande massagem. Temos vários bancos de dados que são formas distintas de olhar essa informação. E isso aumenta o nível de credibilidade e confiabilidade. Vou mostrar-lhes as diferentes maneiras que medimos isso. Com eletro sem falograma, colocamos o capacete e medimos todos os 19 eletrodos. Olhos fechados, atividade cerebral. Aí, fizeram as barras e medimos de novo. E imediatamente depois. Esse é um mapeamento cerebral normal. Esse aqui é antes de barras. Pode-se ver a área vermelha acesa. Essa é a área que identificamos como o PZ. E está mostrando aproximadamente três desvios padrão. Fizeram, acho que, uma hora e meia de barras. E então, imediatamente depois, medimos de novo. E aqui está o que apareceu. Podem ver a diferença? Então, essa foi uma medida que pudemos observar. Vejamos outra coisa. Chama-se S. Loretta. Mais ou menos. Na faixa das ondas delta de baixa frequência. Aqui embaixo diz 4.97. Ou seja, quase cinco desvios padrão acima do considerado normal. É fora da escala que estamos vendo aqui, senhores. Então, depois foi assim que ficou. Você pode ver a cor escura aqui. Essa é a faixa normal. Também está dizendo que a mudança aconteceu em 2R. Há uma outra parte aqui que observamos, chamada de S. Loretta. Há um X na linha preta aqui. O eixo que aponta para cima é o Y. E temos um eixo Z. Fazendo essa triangulação, que nos mostra exatamente isso. Nessa parte de trás do cérebro, é o PZ. É o que acabou de ver todo aceso. E aqui está o depois. Desapareceu. Desapareceu. Isso não acontece no meu mundo de medir cérebros. Não em questão de alguns minutos. Não. Desapareceu. 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 Obrigado.